Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez E hoje estou de volta com mais um vídeo de simulação e análise da UEFA Champions League Trazendo hoje a quarta rodada da UEFA Champions League entre Olimpiakos da Grécia e Barcelona da Espanha Esse jogo aqui é na Grécia, no estádio do Olimpiakos E a partida é válida pelo Grupo D, onde o Barcelona é o líder com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias E o Olimpiakos é o último colocado com 3 jogos, 3 derrotas, nem 1 ponto Na última rodada, que foi a terceira rodada, eles se enfrentaram no Camp Nou na Espanha E o Barcelona venceu por 3 a 1 a equipe do Olimpiakos Bom, vou passar alguns decadinhos alvos aqui para vocês Sobre o canal, se você está gostando dessa série de vídeos que eu venho fazendo Então se inscreve no canal, deixa o seu like aí para eu saber que está curtindo o meu trabalho aqui Para eu saber que está gostando dos vídeos, tá? Eu fiz outras análises e simulações das outras partidas dessa mesma rodada, 4, da UEFA Champions League Por exemplo, tem Paris Saint-Germain contra a Underlet, Manchester United contra a Benfica Roma e Chelsea, Juventus e Sporting, enfim, muito mais E vou trazer dessa quarta rodada os jogos de amanhã também Dia 1 de novembro, os jogos de amanhã eu vou trazer Tottenham e Real Madrid, Napoli e Manchester City Foi os dois jogos que eu achei mais relevantes, então amanhã aqui no canal vou trazer esses dois jogos também, beleza? Tem análise também do lutas, né? Dos eventos reais do UFC Onde eu faço ali as projeções ofensivas e defensivamente para os atletas, né? Quais seriam as melhores estratégias para eles Tem também modo carreira no PES 2018, tem FIFA 18 também, onde eu estou jogando a série The Journey Enfim, e muito mais Jogo de carro também com Need for Speed Payback em novembro que vai lançar, eu vou trazer no canal Forza Motorsport 7 Jogo de tiro tem Call of Duty, Battlefield, muito mais Só para trazer o Watch Dogs 2 também aqui no canal Trazer um pouquinho de uma forma mais diferente, não jogando para salvar, mas jogando para zoar ali Enfim, tem muita coisa legal aqui no canal Então se você está gostando, está curtindo, quer receber todos esses vídeos, não quer perder nada, então se inscreve aí É rapidinho, é simples, é só clicar no botão, pronto, já está escrito, é coisa rápida, simples, menos de um segundo Clica aí no like também, beleza? E deixa nos comentários o que você está achando aí dos meus vídeos Bom, vamos falar aqui da análise, né? Vamos falar aqui da partida Rodada de número 4, onde o Barcelona pode aí carimbar a sua vaga para as oitavas de final Caso ele vença, vá para 12 pontos, né? E o Olympiacos praticamente já semi-eliminado, né? O Olympiacos não vem em uma fase muito boa, né? No Campeonato Grego, ele é apenas o quarto colocado, com 14 pontos O líder é o Atômitos, com 19 pontos, né? Então ele está 5 pontos atrás aí no Campeonato Grego Já o Barcelona é multi-líder lá no Campeonato Espanhol, né? 28 pontos 8 pontos na frente do Real Madrid, que é o terceiro colocado E 4 pontos na frente do Valencia, que é o segundo colocado Então o Barcelona vem em uma fase muito boa, vem com uma série de vitórias aí E o Olympiacos é um time, tecnicamente, já é mais restaurante do que o Barcelona E ainda não vive um bom momento no próprio Campeonato Nacional deles lá, que é o Campeonato Grego, né? O primeiro jogo entre eles já foi 3x1 no Camp Nou O Barcelona vem em uma certa facilidade, né? Não vejo nenhuma surpresa nesse jogo Tecnicamente falando, o nível deles é muito grande, né? A distância de uma equipe para a outra é absurda Então eu não vejo nenhuma surpresa nesse jogo, né? Se o Olympiacos conseguir um empate, na minha visão, já é uma vitória para eles, né? É tão grande a distância entre eles Então na minha visão, o Barcelona vai vencer Eu vou de 2x0 aqui para o Barcelona Não é um placar também tão grande assim Mas eu acho que o Barcelona também vai cadenciar um pouco o jogo Vai conseguir construir os gols naturalmente, né? E a maior parte da partida vai dominar o meio de campo Vai dominar o jogo Enfim, vai conseguir controlar bem a partida Então na minha visão, 2x0 para o Barcelona Essa é a minha análise É uma análise até simples, até fácil Porque esse jogo não é bem equilibrado, né? É a diferença de fazer uma análise de Juventus e Barcelona Independente se o jogo é no Cup No Se o jogo é em Turim, né? Tem algumas diferenças Aqui não, né? Aqui o desnível é muito desigual, né? Perante as duas equipes Mesmo que o jogo é na Grécia O Olympiacos não tem força, diria, técnica, física Para aguentar os 90 minutos, o ritmo do Barcelona O Barcelona que vem completo com o Soares, com o Messi Com o Dembélé, Iniesta O time está completinho aí Rakitic, Paulinho, todo mundo Está bom, está bem para jogar, né? Não tem ninguém suspenso, ninguém machucado Então o Barcelona deve vencer esse jogo aí Com uma certa tranquilidade também Acho que 2x0 é um placar legal aí para o Barcelona Bom, se você concorda, se você discorda Deixa aí nos comentários, tá? Se você estiver assistindo depois do jogo oficial Então você já sabe o resultado da partida Então coloca aí Será que eu acertei? Será que o simulador aqui acertou, né? Foi 1x0 aqui no simulador Na minha visão, 2x0 Então se você concorda ou discorda Deixa aí nos comentários Se inscreva no canal Deixa seu like E eu volto aí nos outros vídeos de simulação Tanto nos eventos do UFC Tanto nos jogos de futebol aí UEFA Champions League Libertadores Enfim, beleza? Muito obrigado Volto no próximo vídeo Valeu, falou A defesa jogando bem Eles perderam 1x0 Jogaram direitinho Estava tudo certo A não ser a bobeada do gol Da derrota E aí